Bom dia, a gente está aqui então com a Maria Elisa Carpe e a gente quer dar as boas-vindas. Então esse é um encontro que nós organizamos dentro do Jurisperita, também comunica com outro projeto de extensão que é o Ciência Nova do Jean Batista Vico, mas aqui a gente queria focar realmente na trilha, na trilha, no percurso de vida e de poesia da Maria Elisa Carpe. Então damos as boas-vindas e a Maria Elisa Carpe, ela tem formação jurídica pela URGS, então é bacharel em Direito pela URGS. Ela é poeta, ela exerceu profissionalmente uma função que atualmente seria compatível com a de defensor público, mas está aposentada e tem uma série de livros de poesia publicados, além de ter sido patrona da Feira do Livro, da 64ª Feira do Livro, em 2018. Então a gente quer dar as boas-vindas. A Maria Carpe não é muito amiga da tecnologia, não é? Então a gente está aqui tentando improvisar um... Perfeito, é isso que nos interessa. Então a gente está aqui para recebê-lo e para conversar um pouquinho sobre poesia e Direito, a inter-relação entre poesia e Direito. E para isso a gente está também aqui com a Gabriela Vesca Porto Alegre, que é aluna da Faculdade de Direito e poeta, também poeta. Eu não sou poeta, não sou poeta, apenas uma simples professora de Direito Romano da Faculdade de Direito da URCS. Tenho aqui em minhas mãos um livro da Maria Carpe, que tive um grande prazer de ler, que é O Que Resta Está Por Vir. E já tive bastante contato com a sua poesia, pude conhecê-la, então, conhecer... Visceralidade, é a visceralidade. O termo aqui é a visceralidade, que eu percebo nas suas poesias. Bom, então nós convidamos a senhora, eu ia ler, não vou mais, vou tentar fazer as perguntas para uma entrevista. E a senhora fique bem à vontade, na verdade, para guiar também essa entrevista, para a senhora ir nos guiando, porque a gente quer ouvir o seu ponto de vista, a sua perspectiva da vida, da poesia, do Direito e de como esses três fatores se intercruzam. O Direito é vida, o Direito está relacionado, o Direito é um dos aspectos da vida. E se é possível uma abordagem poética da vida, obviamente é possível uma abordagem poética do Direito. Se tu me permites, eu gostaria de fazer uma pergunta inversa. É possível uma abordagem jurídica da poesia? Eu faço o contrário. A abordagem é jurídica da poesia? Sim, através das leis legítimas, e não de um arbítrio de uma usurpação. Eu falo em leis legítimas. Por quê? O que busca a nossa Carta Magna e os princípios constitucionais nela inerentes? O bem comum. E a alta poesia também busca o bem comum. Então, há um paralelo. Nesse sentido, eu sempre associei Direito e poesia. E, através da minha atuação na Defensoria Pública, na defesa dos direitos humanos, percebi que o Direito tem essa vocação poética. Ela me junta. As duas querem a mesma coisa. O escopo das duas mais largo é o mesmo. É o bem comum. É a convivência harmoniosa das pessoas. Ainda vejo, talvez ainda equivocadamente, preciso descobrir, porque não sou poeta, esse lado do essencial. E, falando com a Maria Carpe, antes dessa entrevista, ela me falava que nem todo mundo... E essa foi uma frase que me marcou demais. Até coloquei aqui nas minhas... Guardei assim, do jeito que eu não ia esquecer. Coloquei aqui, no meu desenho. Que, para ser poeta, a pessoa não precisa escrever poesia. Ela pode viver poeticamente. E viver poeticamente tem a ver com ser cordial. E aí me remeteu a palavra, sempre que eu ouço, cordial, cortes, cor, coração. Viver com coração, com respeito. Me parece que é isso. Interpretei mal. Erro. Em que medida erro com a questão do essencial? A senhora concorda com isso? Eu vejo o direito ser poético quando se escreve uma Constituição. Quando se escreve uma Constituição, se busca o essencial. Se busca capturar aquilo que é essencial para um país, em termos de valores jurídicos. Então, isso me parece com a forma da poesia. Eu quero marcar aquilo e eu quero que todos juntos saibam que aquelas são as regras, aqueles são os valores. Então, nesse aspecto, talvez um olhar poético do direito. Concorda, discorda? O que queres nos falar a esse respeito? Eu concordo contigo, querida, e com o trabalho inovador que vocês estão fazendo. Sim, eu considero a cordialidade uma virtude. Até a alegria, para mim, é uma virtude que tu tem que exercer. Percebo como uma maneira de estabelecer ações sociais mais firmes e duradouras. Eu digo sempre que há uma inteligência da razão, eu digo não. Eu concluo, como vários autores, que há uma inteligência da razão, é uma inteligência do coração. Justamente, essa palavra vem do latim cor, que é coração. Então, o coração é que a gente entende mais, percebe mais, e até nas tragédias. E a melhor abordagem jurídica está no ouvir atentamente com cordialidade as partes envolvidas no contraditório. A cordialidade sempre será epidérmica. Eu sempre digo, sempre para os meus filhos, que a cordialidade não é como no direito humano do, o tu desce. Ou para que me desce. Tu tem que ser cordial independente de que a outra pessoa seja cordial contigo. Porque nós merecemos ser cordiais. Tem que merecer ser cordial. É uma subida nessa virtude. E nesse sentido de síntese, eu invoco Maria Zambrano, que busca a razão poética. Eu busco também a razão poética. E lembro, fico numa frase extraordinária, quando ele diz, a poesia dá senso aos insensatos. Então, é a inteligência da razão. Que é superada pela inteligência do coração. A Gabriela diz o seguinte. Como foi balancear as duas profissões durante a vida? A senhora acha que a escrita e a advocacia, seja ela pública ou privada, se complementam? E como? E o que significa escrever para a senhora? Eu me considero, agora relembrando a minha vida passada, eu me considero poeta desde o ventre de minha mãe. Quando lhe sensibilizei o ventre com o meu primeiro verso. O verso do nascimento. Mas, só me disciplinei como escritora, já madura, com 37, com 38 anos. Aí eu me disciplinei. Que é um trabalho com a escrita, é um trabalho profissional, um ofício de grande, de grande seriedade. Que lida com o ritmo, que lida com as palavras, que lida com as figuras de linguagem, que faz a transposição do sentido da metáfora. Então, eu me disciplinei, já madura. E também, só publiquei mais madura ainda, com 50 anos. Eu esperei para encontrar o meu leitor. Aí eu digo uma coisa que eu acho muito importante. A poesia esperou por mim. A poesia esperou por mim. Quando eu estava pronta. Mas, eu não sou, minhas amigas, parâmetro para ninguém. Não sou do parâmetro para o meu filho, que é totalmente diferente de mim. E eu amo que ele seja diferente de mim. Cada um tem que encontrar o próprio ritmo. E a sua respiração com o mundo. Pois, pegando esse gancho, eu fiquei pensando aqui o seguinte. Dentro daquela minha, meu entendimento da poesia, que é um canal privilegiado para fazer com que a mensagem chegue no receptor com muita potência. Fiquei pensando aqui na responsabilidade do poeta. Então, na grande virtude também de... Não sei se a gente pode falar de poesia consciente, então? Seria poesia consciente ou a poesia está mais ligada ao inconsciente mesmo? Aquela manifestação que vem e o poeta captura e transpõe isso para a escrita e entrega para os outros? Como eu disse, usa o consciente, o subconsciente, o inconsciente. Eu tenho todo um ensaio sobre sonhos. Eu escrevo também sonhando. Que se chama O Senhor das Matemáticas. É um ensaio sobre sonhos. Mas o importante da poesia, eu volto a falar, é exercer e desenvolver a nossa sensibilidade. Todos os sentidos que nós temos. O olfato, o toque, a ouvir, a audição, a visão. Todos têm que ser exercidos como um violino bem temperado. O importante da poesia, não faz poesia com o cérebro, tu faz poesias com o coração. E tu precisa desenvolver e acusar todos os sentidos. É, a Gabriela Escriela disse o seguinte, gostei muito da descrição professora. Mas a poesia pode ser praticamente qualquer coisa. O que é tudo que o ser humano pode dizer, o receptor, na verdade, também faz poesia. A arte não se completa nem com o ponto, nem com o olhar do outro. Qualquer artefato poético, seja escrito, cantado, falado, pintado, é um conector e condutor da pequena certeza que ainda temos. Somos todos humanos. É verdade, é verdade, é verdade, Gabriela. Somos todos leitores da poesia da vida. Todos somos leitores da poesia da vida, né? E temos que ficar atentos com o que está em torno, desde o pequeno ao mais grandioso. Tudo nos fala de uma maneira que a gente possa aproveitar na nossa alegria de viver. Então, quando falas também de que, como é que tu dizes aí também, eu acho que tu queres expressar o leitor de poesia. Sim, para mim foi um ganho quando tu publiquei no Gerais da Dor e encontrei os meus leitores. Um leitor de poesia, ele vai além do escrito e elabora existencialmente uma outra forma de dar caminho àquela poesia. Tem leitores que me devolvem uma verdadeira compreensão do que eu não havia entendido quando havia escrito. Nós falávamos de cordialidade e a cordialidade retoma a ideia de sensibilidade, né? Precisamos estar sensíveis ao outro. E me parece que o direito, às vezes, ele foge um pouco disso no seguinte sentido. Para eu produzir a norma, eu preciso ter um olhar objetivo, para contemplar justamente o bem comum, para contemplar o bem de todos. E o direito não raro envolve o conflito entre interesses divergentes, entre interesses que, vamos lá, como é que nós vamos buscar uma norma legítima, como a senhora dizia, né? Como é que a gente busca uma norma legítima? Aquela que contempla o interesse de todos ou o bem-estar de todos, mas para fazer isso ela precisa, ela vai ter que aparar as arestas dos interesses divergentes. O direito tem essa problemática, eu preciso ser sensível, mas ao mesmo tempo eu tenho que buscar ser objetivo. Eu preciso encontrar esse distanciamento, essa linha de meio, esse afastamento que me permite enxergar melhor. E outra coisa, o volume de trabalho. Como ser sensível diante de um volume de trabalho absurdo? Tanto eu tenho as questões humanas, eu tenho o número de atendimentos que eu tenho que fazer, mas eu preciso, o direito sem sensibilidade não é nada. Eu acho que é o grande problema do direito hoje. O volume de atendimentos, a necessidade de realizar esse atendimento num tempo, às vezes, muito curto, e está lidando ali naquele momento com aspectos dramáticos da existência das pessoas. Então, não sei se a senhora quer comentar como isso era vivido, vivenciado pela senhora na defensoria, se o seu olhar poético a ajudou de alguma forma. Eu entendo, sim, você estava falando da massificação. Eu tenho um filho do juiz, o Miguel, e dois filhos promotores, a Carla e o Rodrigo, e eles enfrentam, enfrentam dia a dia, e muitas vezes, eles engerem o porta-malas com processos. E avançarem na noite, trabalhando, debruçados sobre o processo. É realmente a massificação. Eu diria que é um trabalho quase, quase que artesanal, de muita paciência e persistência. É muito difícil. Mas a gente tem que desenvolver, através da ética comunitária. Cada um fazer o seu possível. Mas aí o empregado, se essa massificação, não progrederia mais, sem a cordialidade e a sensibilidade dos operadores do direito? Então, vamos lutar. Vamos avançar dia a dia. Vamos fazer o possível. E vamos exigir que haja veículos que possam tornar isso menos difícil. Perfeito. A senhora acha que é possível algum tipo de educação para a poesia? Mas eu digo a poesia como cordialidade. É possível educar... Eu vou falar da faculdade. Às vezes, na faculdade, a gente vê os alunos chegando uns com sonhos e outros já bastante céticos. De que modo? Existiria algum modo de se demonstrar? Será que seria possível educar dentro dessa lógica, dessa abordagem poética? A Gabriela coloca aqui. Então, vou ler para a senhora para ver se... A Gabriela diz o seguinte. Acho que a gente tem que introduzir a poesia e a inspiração pelas beiradas. E não como regra objetiva. Nada sobre a poesia é objetivo. É. Aí eu retomo a pergunta. A senhora acha que é possível educar para a poesia? A Gabriela diz aqui que é possível, mas introduzir a poesia e a inspiração pelas beiradas. E não como regra objetiva. Nada sobre a poesia é objetivo. Eu me lembro que a senhora comentou alguma coisa de professores que acenaram um elemento poético no direito quando a senhora ainda aluna. E algo que teria lhe chamado a atenção. A senhora quer contar para a gente como foi? E se depois a senhora acha que... E também dizer se a senhora acha que é possível uma educação para a poesia. O grande Sidney Lima, no seu discurso de paraninfo da minha turma. Perfeito. E ele trouxe alguns exemplos de poesia como primeiras leis da humanidade. E nem Vico também vislumbrou. Ele não me despertou para o assunto. Ele apenas confirmou o que eu pensava. E as primeiras leis, as primeiras relações humanas, como alerta também Vico, partiram da poesia, do relacionamento poético entre as pessoas com os elementos. Agora, você está trazendo outro assunto. E que a cordialidade... Que a poesia tem que vir pelas veiradas. A poesia nunca vem pelas veiradas, Gabriela. A poesia, ela olha as veiradas, mas ela vem pelo coração. Ela se debruça sobre as veiradas, sobre os desvios, sobre os descaminhos. Mas ela vem sempre, sempre, flui pelo coração. E também tenho que entender que cordialidade e sensibilidade não são apenas valores subjetivos. Considerando o fato de que uma pessoa só se desenvolve e se aprimora quando desenvolver a sua sensibilidade como pessoa. E a melhor forma de convívio social se confirma também com a cordialidade. A cordialidade não é ser fraco, ser frágil, é ser autêntico com relação ao outro. E aí o direito não vê números, ele vê o rosto. Através da cordialidade, o direito não vê um número, mas vê o rosto de alguém. Aí eu lembro muito bem o grande levinar. O encontro com o rosto é o deslumbramento da vida humana. Não sei se eu fugi, muitas vezes eu fugi. Não, não, não fugi, não. É que a minha filha te diz, a mãe já está fazendo grandes sertões velhidas. Não. Não, e deixa eu lhe perguntar, a senhora, acho que é possível educar para cordialidade? É possível educar para cordialidade? É possível educar para sensibilidade? Não, essa infância, dessa família, sendo possível, sendo uma família estruturada, que possa viver... Não digo... Quando falo em pobreza, a pobreza já foi o berço de grandes filósofos. A pobreza não estraga ninguém. O que estraga ninguém é o aviltamento da miséria. A miséria, sim, tem que ser combatida. Não deixar ninguém no aviltamento da miséria. Ter qualquer coisa não... Não é causa de uma pessoa se extraviar na vida. Como afirmei, há grandes filósofos que se criaram na miséria. Ter o básico do seu sustento. Eu sou contra a miséria humana. Ah, bom. E quando eu falava em minhas palestras da defensoria, eu dizia que nós temos dois grandes problemas. Um, para os jovens. Um é a miséria e o outro é o luxo. O luxo estraga muito mais do que a miséria. O luxo faz os jovens perderem o raciocínio do que é justo e do que não é justo. O desperdício das coisas boas. Eu fiz uma pergunta aqui por escrito para a senhora, onde eu lembrava a seguinte questão. Que há alguns anos, diversos países europeus, aqui na América Latina também, fizeram uma campanha para a conscientização contra o feminicídio. Que ficou conhecido como sapatos vermelhos. Então, diante de um problema social de difícil solução, existem normas jurídicas, existem regras para a prevenção do feminicídio, existe agora o tipo penal do feminicídio, mas ainda assim a gente tem a dramática situação das mulheres mortas por serem mulheres. A sociedade está impregnada disso, essa violência acaba se exercendo, e é algo que a sociedade tem uma grande dificuldade de contrastar. Esses números revelam. E essa ação, basicamente, colocou um par de sapatos vermelhos, seja de mulheres adultas, de adolescentes, ou até de crianças que tinham, de meninas pequenas que tinham morrido depois de um crime de violência sexual, coisas do gênero, mas basicamente ligado ao feminicídio. E a ideia, dentro desses sapatos, havia um bilhetinho contando com o nome de cada uma dessas mulheres, meninas e jovens, e um trechinho da história delas. Diziam quem elas eram, algo que humanizasse essas vítimas, mostrando para a sociedade, então, e na verdade, foi uma performance que buscava impactar as pessoas, fazer evoluir a sociedade justamente através da arte, esse olhar da arte que impactasse e buscasse superar, buscasse fazer as pessoas refletirem, talvez. Talvez fico eu pensando no drama que é enxergar uma praça lotada de sapatos vermelhos, porque uma perda por dia, duas perdas por dia, acabam caindo no vazio, no esquecimento, talvez não esquecimento para aquela pessoa, para a família a qual aquela pessoa pertencia, mas no momento em que se enxerga uma praça lotada de sapatos vermelhos, isso tem um impacto, isso mexe com as pessoas, isso mexe com a sensibilidade, e isso faz a consciência social evoluir. A senhora acha que a poesia, eu falo da poesia escrita, ela tem esse poder também, por ser arte, tem essa capacidade de superação dos dramas inconscientes do ser humano? Uma pergunta que eu faço, talvez seja, não sei se é uma pergunta, tudo em poesia parece complexo, mas vamos lá. Querido, a sua pergunta está correlacionada com as artes, infelizmente, ou felizmente, a poesia não tem a capacidade de prevenir a violência, que é uma tarefa das leis, das do direito, das instituições, A tarefa da poesia é essencialmente semear. Ela semeia nos corações a paz e a concórdia. Cabe a nós sermos uma boa terra da colheita da paz proposta pela semente da justiça. e também quanto aos aspectos da arte, todas as artes são, eu entendo que todas as artes são a procura do paraíso perdido ou de um paraíso possível. A utopia da terceira margem para Heidegger a poesia é a morada do ser e a poesia escrita tu falaste pelas figuras de linguagem abre janelas a essa possibilidade e entrelaça as pessoas a serem melhores e fraternas. Tem um cantor uruguaio que é o Jorge Drexler que fala sobre a música e ele diz o seguinte, perguntam para ele se a música pode mudar o mundo e ele diz que no máximo a música quando tem uma mensagem positiva ela pode mudar o modo de pensar de uma pessoa que pode aplicar isso no seu dia a dia e expandir isso para um grupo maior. acho que a poesia também pode gerar tem esse papel de pelo menos potencializar a reflexão e uma reflexão sensível seria isso? Se eu entendi bem fazer chegar uma mensagem a senhora diz no coração, não é? Portanto, ativa a sensibilidade e provoca uma reflexão sensível é isso? Sim, sim a poesia amadurece a nossa maneira de pensar torna a nossa maneira de pensar mais ligada com a vida e com os propósitos do bem viver e a arte pode ajudar nisso a arte pode ajudar o poeta também prevê as coisas ele pode prever um futuro melhor ao alcance do nosso trabalho coletivo Trabalhando com o feminino e o direito às vezes a gente percebe que se espera ou se tem uma expectativa que as mulheres sejam mais sensíveis a senhora concorda que as mulheres são mais sensíveis eu vou confessar que eu tinha essa perspectiva que as mulheres que nós mulheres somos realmente mais sensíveis do que a média dos homens mas depois eu conheci o seu filho conheci? não conheci pessoalmente mas conheci a poesia do seu filho e percebi como é como é impressionantemente sensível e como tem uma capacidade de ler o mundo de entender a vida e as coisas e de um modo tão sensível e aí me desconstruiu essa perspectiva que eu tinha de que as mulheres eram realmente que tinham uma sensibilidade maior não sei se a senhora tem alguma visão a respeito disso quer compartilhar eu acho que na verdade é realmente algo de educação homens e mulheres podem ser tão sensíveis quanto não há uma diferença a Gabriela diz assim que existe uma construção cultural para que as mulheres sejam mais vulneráveis que os homens e ao mesmo tempo uma construção cultural para que os homens sejam mais fortes não sei se a senhora já pensou nesses termos se concorda se discorda se vê as mulheres como mais sensíveis se não vê se quer falar alguma coisa para a gente sobre isso se não passamos para a próxima para uma próxima pergunta depois já vamos liberando a senhora que a gente já a sensibilidade é um dom das entranhas normalmente esse dom é dado a mulher pela maternidade né ao dar a luz ao ser humano mas os homens também são convidados a ter entranhas os meus filhos todos eu eduquei para que eles também tenham entranhas e fora disso tanto o homem como a mulher tem que ter sensibilidade isso é muito importante muitas vezes uma vez uma menina me disse uma menina poeta me disse eu tenho eu tenho uma fraqueza sou muito sensível eu disse não tu tens um dom tu tem que aprender a orquestrar esse dom eu disse para essa menina tu teria muita dificuldade se tu fosse um bloco de gelo graças a Deus que tu é uma pessoa sensível que tu é uma pessoa vulnerável só tu tem que aprender a orquestrar essa tua vulnerabilidade perfeito deixa eu ver se eu entendi bem então com relação ao direito uma vida poética equivaleria uma perspectiva jurídica a uma vida na qual o bem comum garante o equilíbrio necessário a boa convivência e o ideal estético da poesia equivaleria ao ideal da justiça e do bem comum ou não não entendi nada sobre poesia a boa convivência abre o poema cada geração é uma página do ideal da justiça um verso desse poema da solidariedade e ainda nós teremos dia a dia a responsabilidade de continuar a escrita desse poema interligando poesia e direito uma obra de autoria coletiva isso acho que esse é o ponto não é? a autoria coletiva a gente fala querida quando a gente fala no ordenamento jurídico é mais do que uma ordem é uma vocação vou lembrar dois grandes pensadores Delade Chardin e Evita no primeiro guardo dois ensinamentos importantes qualquer grão por menor que seja é indispensável para gerar a harmonia e se a terra foi milenar e paciente para evoluir da molécula para a célula da célula para a psique porque nós humanos somos tão impacientes com a nossa trajetória lindo né? é lindo recomendo a todos o livro dele O Fenômeno Humano lindo e verdadeiro e do filósofo e jurista Vico a afirmação que a origem da humanidade está ligada à poesia pela criação concedida aos humanos e também ele afirma vamos repensar a poesia é a experiência humana por excelência vamos pensar bem não fala em escrever ou ler poesia ele diz a experiência humana o que isso que significa a experiência significa viver poeticamente inclusive juridicamente muito obrigada vamos pensar bastante a respeito Gabriela alguma coisa a acrescentar ou fechamos com os pensadores se quiser só agradecer agradecer depois eu vou gravar mais tarde um poema do que resta para viver ah uma coisa que eu queria agora nós encerramos aqui não se a senhora quiser fica à vontade eu não queria deixar de passar isso aqui quando eu escrevi nos gerais da dor eu pensei no sofrimento individual do ser humano mas também no sofrimento coletivo que a humanidade já passou ou está enfrentando como testemunho em um amálgama de força e superação e agora em meu livro que resta está por vir lembro o resto de Israel bíblico e de todos os holocaustos como semente de uma nova sociedade portanto viver comedicamente é conviver na dor e na alegria no aconchego e na separação no consolo e na ferida na lavoura dos dias há momentos de plenitude como haverá momentos de escassez e também momentos de recomeçar o plantio sofrimento perdão superação evolução evolução de consciência evolução social direito bom tudo está interligado só para finalizar eu li o livro coragem de viver e nele o seu filho conta uma experiência muito bonita da defensoria já era para a gente ter encerrado mas agora a senhora suscitou aqui uma última questãozinha que eu queria que eu vou aproveitar talvez até em benefício da Gabriela e de todos os que nos nos ouvirem posteriormente mas ele conta de uma fala de uma conversa que ele teria tido com a senhora justamente perguntando se a senhora não cansava de ouvir os dramas das pessoas na defensoria de como seria a abordagem como é que a senhora conseguia ter uma abordagem de esperança com essas pessoas como é que a senhora na verdade como é que a senhora conseguia interagir com essas pessoas que estavam ali com tanto sofrimento ou com tantos problemas ou apresentando às vezes uma situação tão complicada que nem o direito eventualmente consegue resolver o direito não consegue resolver tudo não consegue auxiliar a resolver todos os problemas nos quais as pessoas estão inseridas especialmente aquelas pessoas que buscam a defensoria porque buscam justamente por não ter condições por não terem grandes condições econômicas pela sua posição de vulnerabilidade social e ele conta que a senhora teria respondido o seguinte que a senhora buscava o ponto de luz ponto de luz agora eu queria encontrar o ponto exato do livro para poder ler mas estou aqui resgatando de memória porque me chamou muito a atenção que a senhora indicaria buscar o ponto de luz tanto para a pessoa que está sendo atendida como ali para a senhora poder lidar com aquele caso que lhe era apresentado aquilo que fazia aquela pessoa ainda querer sonhar e tinha que mesmo numa vida com tantos problemas deveria haver alguma coisa de bonito de belo para aquela pessoa poder se agarrar e superar ela mesma também poder buscar superar aqueles problemas não sei se a senhora quer comentar alguma coisa sobre isso se se lembra se é algo que só o Fabrício Carpinejar lembra ou se a senhora se recorda desse o seu é isso mesmo é isso mesmo principalmente na área do adolescente com as suas contradições se a gente prestar atenção nele devagarinho com paciência com mansidão a gente encontra lá no fundo daquela pessoa um ponto de luz que não se apagou e a gente vai assoprando para que ele acenda para que ele ilumine todo o resto da sua personalidade isso é poesia não é? isso é poesia bom muito obrigada foi um prazer ter estado com a senhora eu me agradeço agradeço muito mas mais agradeço o trabalho de vocês o trabalho de vocês é um verdadeiro poema social eu tenho a minha gratidão por ele bom muito obrigada a gente aprendeu bastante a gente acho que vou seguir aprendendo porque eu ouvi várias vezes essa entrevista a gente vai depois também editar para poder divulgar e só queria agradecer de coração mandar um grande abraço e dizer assim que todas as dicas que a senhora tiver para uma pobre professora que é pura prosa que é zero poesia e que gostaria de incutir um pouquinho de poesia em suas aulas de história do direito e direito humano senhora me passe por favor você não nunca nunca será prosaica você é poética você interpreta a vida poeticamente obrigada eu muito obrigada tenha um ótimo dia um grande abraço e assim que essa entrevista estiver pronta para a gente divulgar eu vou lhe mandar o link para a senhora poder assistir também e poder ter acesso agradece agradece ela professora a Gabriela também está mandando agradecimento eu acho que o som dela está bem baixinho não chega aqui a ponto da senhora poder ouvi-la mas tenho certeza que eu não posso ouvi-la é mas ela está aqui mandando um grande abraço deixa eu lhe contar que esse cabelinho dela ela cortou numa poesia vídeo poesia né Gabriela como é que chama isso um vídeo poema chamado Corpo Cifrão vídeo poema chamado Corpo Cifrão é uma pena que a Maria Carpe não tenha Instagram porque senão ela poderia assistir mas se a Gabriela estiver em vídeo mas eu essa poesia está publicada na ontologia eu me reservo de ter poucos sim e faz muito bem e faz muito bem fala que eu vou mandar para ela o audiobook tá perfeito o audiobook não o e-book e-book tá perfeito ela diz que vai lhe mandar o e-book e Gabriela existe manda para o Fabrício ele gosta muito manda para o Fabrício ó o Fabrício tem Instagram perfeito ele tem todos os veículos veículos ele é perito mas ela quer a gente manda a gente a gente manda sim mas a gente quer chegar na senhora também tenho certeza que a Gabriela com todo o carinho quer que a senhora veja eu vou ser a ponte e tudo que puder chegar pelo WhatsApp a gente vai enviar tá ó um grande abraço fique muito bem se cuide e viva muito porque a senhora tem muito para transmitir enquanto a gente tem uma mensagem tem que ficar aqui firme e forte grande grande abraço se cuide fique muito bem tchau foi uma benção estar aqui com a senhora foi uma felicidade tchau um ótimo dia tchau 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 tchau